Música Sobe, sobe nação, estamos aqui em mais um episódio especial de Natal Só estou com férias aqui Primeiramente, eu vou dar uma boa noite a todos Meu parceiro furbal, a asa dele melhorou Estou aqui com o meu irmão Ataliba, meu parceiro O maior jogador da história do Corinthians, o filho dele é Cuco Marcelino Carioca Eu vou entregar você Quem vai comandar o programa agora somos nós Vocês vão ficar quietinhos porque vocês estão aqui Vou contar as coisas lá do armário Vou contar as suas lá do samba do feio Lá embaixo, eu falei Pô, é essa hora Não, você não, você não é língua preta, é? Não, vermelha, mas eu conto tudo Dá minha água aí Não, você está bebendo, Marcelino Hoje, quem manda o programa tem que beber cerveja Vai, Marcelino Vai, Marcelino Vai, Marcelino Vai, Marcelino Quer que eu conte? Pode contar, Marcelino Pode mesmo? Eu vou falar mesmo, hein? É, Marcelino Nós estamos lá na idade dos meninos Não vai, mano A gente está lá no samba, né? Depois do jogo, está aí o cavaquinho tocando Tentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Ele está se atracando lá em baixo É verdade Eu vou passar tudo Vai acabar esse programa agora Aí o cara se atracando lá em baixo Mas lá em baixo Então vai se atracando Já deu Não pula de par Mas aí Aquela história da barriga Da tiazinha Eu vou contar a história agora Da Maria Quinterna Na barriga da tiazinha Ele foi Já estava almoçando Ele pegou o número do quarto da tiazinha Do H Aí na madrugada ele pegou Ele Na madrugada Na madrugada Só que ele entendeu Ele entendeu o número do quarto errado Quando ele bateu Aí Abriu a tiazinha Cadê a tiazinha? A tiazinha sou eu Mentira De madrugada De madrugada De madrugada De madrugada De madrugada De tiazinha Mas vamos jogar com o Lano Basta O que ele pede pra você? Conta aí O time bem O time tá bem Toca pro Pra quem? Tá esquecendo já? Por que esse cara ruim pra caralho? Não é nada Faz a diagonal Faz a flecha Eu falei É índio Ó Vou colocar a legenda aqui Dinei Eu vou fazer a flecha Falou flecha Falou flecha Tu falou eu vou fazer a flecha Olha aqui ó Eu meti na bola pra você Olha o Guilherme rabiscando Ele tocava pro Lantana Ele tá ali quebrando 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 Saiu barulheta Saiu barulheta Saiu barulheta Dá mais uma pensada Mais uma pensada Aí o detalhe Depois Depois Aí o detalhe A falta próximo Na risca Aí ele pula Olha Eu fiz a flecha E você não meti a bola Ele pula Ele pula Ele pula Ele pula Ele pula Ele pula Aí ele falou assim ó A bola era na risca Pô se a gente já não ouviu O chute tava de longe De tudo que é lugar Ele falou assim ó Vamos fazer uma coisa de salhada Eu vou ficar atrás da barreira Você basicamente colocado E mete o cima pra mim Mas tem gente aqui Mas tem gente aqui Mas tem gente aqui Mas tem gente aqui O gol bate embora Em cima da mim Você vai fazer jogar de saiada Tem que ver meu senhor Tem que ver meu senhor Não percebeu No início de carreira Tipo de meta Você já bateu pro gol Agora no final de carreira A bola não Dá pra mim Não vai fazer aquela A jogada doida A jogada doida Mas tem gente aqui E o Marcelinho Não Mas o Marcelinho falou pra ele assim Vai no segundo palco Não vou te contar Não vou te contar Não vou te contar Não vou contar Vou contar Eu fiz uma semana com Marcelo Aí ele foi na linha Quando ele bateu com o gol Aí ele falou Alguma galera que se formia Não 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 Ele foi com o sac Ele pegou o mano Na bola Na bola Quantos gols eu fiz? Eu te fiz dois Um Dois Olha aí Um não tinha goleiro Que se foda Eu tô na ideia Olha a melhor resenha 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 E quando fez o gol E quando fez o gol Ele fez o gol Ele fez o gol Ele fez o gol Ele fez o gol Dá pra sair da carreira Dá pra sair daí Fazer o favor? Você vai aparecer na tela da Globo Fez dois Fez mais do que na carreira Tá bom Eu tô com dois 150 na sua frente Não 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 Pode ser da história Mas do macho Só ele Aí reúne todo mundo Escuta Reúne todo mundo De nem bem pra caraca Pedalando Com a perninha toda Como é que o médico examinava O médico examinava O nosso atleta quando chegou Doutor Joaquim Então aqui um atleta novo Chegou Chegou Com a perninha toda Eu falei Mãe Esse cara é jogador A perninha é assim E o médico Vai pra lá Ele Vai pra cá Não Aí o médico falou assim Doutor Joaquim Jogador novo aqui Que fez um grande campeonato Aqui no Guarani Dá pro senhor examinar ele Por favor Aqui Porra E aqui Olha Olha as pedras Poxa O que foi? O que foi? Isso aí Isso é verdade Gente Isso é verdade Olha o Doutor Joaquim O que é isso? O Doutor Joaquim 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 Não é tempo de falar, eu filmo você, mas é a Pirulito do Flamengo. Mas tem daqui que tem que ser o Paulo Nunes. Quem? Não sei. Fala do Pirulito, mais nada. No Flamengo ficava o Paulo Nunes e o Nélio e o saudoso Gaúcho e os dois cruzando e o Gaúcho por lá. E aí a panela deu dos três ali. Aí daqui a pouco o Pirulito vem do Inter, né? Vem do Inter. Vem do Corinthians pra lá e fazendo boa noidada. Aí eu pela direita e o Djalma pela esquerda. Vocês estão escutando o que eu estou falando ou não? Fala ali, mas você não escuta o que eu estou falando. Não, nós queremos perder. Quem quer falar, fala. O que eu vencer, eu falo. Aí eu pela direita aberto e o Djalma. Aí o Djalma falou assim, e o Nunes. Como é que ele faz pra derrubar? Tira o palmoço do Nélio e derruba o Gaúcho. Aí eu e o Djalma assim na mente do Nilson. O Nilson, o Gaúcho é pesado, não aguenta. Você faz tabela, o Gaúcho não aguenta fazer tabela. É só cruzar. Então vamos fazer as tabelas. E a gente no treino dando a vida, dando a vida. E o Djalma acabou com o pirulito. Tum, tum, tum. Gol direto. Saudou o Carlinho, vai lá. Falou pro Beleza, vai botar o ataque em reserva. Olha o Galen. Embarrou ele e o Djalma só entrou o pirulito. Mas nós não vamos mais cruzar pra você. Só entrou ele com o pirulito. Então a gente é uma parada. Mas eu não achei que o Flamengo, o Flamengo... Rola óculos. O Flamengo já tem braço. Olha o que eu tenho aí. Olha o que eu tenho aqui em cima. O Flamengo tinha acabado de ser campeão em 92. Aqui é top mesmo. O pobre está ganhando só a irmã. Porque é Corinthians, irmão. Olha as cargas do caralho. Olha o cara de cavalo. O Flamengo tinha acabado de ser campeão em 92 brasileiro. O Caucho no plano. Eu falei, eu saí do Corinthians e fui pro Flamengo. Fiquei com o lugar nesse time. Na pré-temporada, os cariocas são meio pernilas. Na pré-temporada, o pau. Aí o treinador, a primeira aparição do Nilson pra jogar foi lá na Argentina. Aí o Caucho vai jogar com três atacantes. Eu, o Caucho e o Marcelo. Lembra? Só que no primeiro tempo não deu certo. Juntaram na minha foto e o Félix. Ele sacou. Ele sacou. O Caucho e o Paulo e o Luiz. Abriu um do lado, o Marcelo e o outro. E você entrava. Meti em dois. Tipo campeão. E aí a gente falou assim. Nós temos que colocar o Djal. Nós temos que colocar o Djal. Nós temos que colocar o Djal no partido. Os gols. Aí na volta, os caras que não pediu no bar. O Caucho. O Renato e o Caucho. O Renato e o Caucho. Ele queria muito o bar. Aí até que... Mentirado. Mas aí nós começamos que fizeram o time titular pra jogar Libertadores. E o time reserva pra jogar o Campeonato Carioca. Porém o Carioca... Dá um whisky pro Marcelo. Dá um whisky pro Marcelo. Que ele tá com um contempo. O nosso time pra jogar o Campeonato Carioca era melhor. É meu bem. Calma. Marcelinho, Djal, Paulo, Lul, Liseu... O Marcelinho colou tudo. Vai pro meu Deus de marcado. Tava lá no... Mas ele só vai na Argentina. A gente tava na Argentina. A gente tava na Argentina. A gente tava na Argentina. Se ele agora tem o Master e ele vai começar a trabalhar no Maracanã. Ele vai falar dos 50 times dele. É meu direito. É meu direito. A gente tava na Argentina. Ele voltou pro Maracanã. E foi pra Bolívia. Se o Nilson contou todos os times dele. Eu não entendi nada mais. Pô, agora que a história do Marcelinho tava no... O que ele faz? Puta essa história aqui. Vamos ver se a minha palavra. Eu sou a irmã, filha da puta. Pô, a história do Marcelinho... Por que nem valeu? A história do Marcelinho tava no Catar. Aí veio um jogador lá no Seminhar do Jardim. Olha aqui. Aí o jogador... Toca, toca, corta, corta. Você me cortou. Pra mim é Deus agora. Não vai falar nada. Para, para. 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 Eu tava no Catar. Aí chegou um jogador lá do Emirados. O Marcelinho tava jogando. Aí faltava um jogador no West. Eu tava com o Marcelinho Carioca e tal. Eu falei, pô, ele tá bem. Tá nada. Ele todo. Ele foi numa boate aí. Ele foi vestido de... 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 De burca. De burca. De burca. Dougoticando as mulheres ca récondas. Cê tá louco. Que mentira. Tá mais doido aqui, too cute. Se você faz isso, você vai ser depordada. Só existe isso. Essa mulher árabe aí é pequenininha. É a história que eu fiz. Cara, uma coisa aqui na Are энергia é pequenininha não existe. Mentira, mentira. Bírica puta, cê é que eu nem via Zaifo aí. E aí ele falou que queria ir embora, a guerra tava quatro dias longe de dar um deitado aí, olha a guerra aí, ele tá indo embora. A guerra tá lá na Turquia, ele tá indo embora. Vai que eu tô em casa aí, que falta um... O Unido quer voltar pra Lagoa no Rio, cara. Eu só quero voltar pra Lagoa. Dilma, nós vamos falar da Arábia. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, pô. Eu quero falar do meu país, eu vou falar da Arábia. Olha o Unido, olha o Unido. Fala aquela da Lagoa lá. Eu sou brasileiro, eu vou falar da Arábia, é só pesante, só pesante. Toma mais um pouquinho. E essa da Lagoa, eu vou falar. Reuniu Marcelo e o Djalminha, Paulo, os caras fizeram uma festa pra mim despedir de solteiro. Meu amigo, essa é despedir de solteiro pra acabar com o meu casamento. Ô Nilson, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Não! Você vai brincar aqui! O Nilce estava assim, olha aqui, o Nilce está assim, olha aqui, olha o Nilce está assim. Aí chegou a Betis com um cavaco. Esse cara na mão! Começou 10 horas da manhã e acabou! O cavaco da Betis arrebentou nele! Aí na hora de ir embora, olha o Paulo Nunes com a esposa me leva. Estão me botando em casa lá, morando na cobertura, cara. Eu chego em casa e a minha esposa aqui hoje, que eu estou casando. Aí a minha esposa ligando, ela quer falar comigo. Quem atende o telefone? A esposa do Paulo Nunes. Ela achando que só mulher vem casa comigo. E a mulher do Paulo Nunes falou assim, é empregada, é muito empregada. Não, e essa coisa do Nilce no treino? Então são esses meninos daí, né? Aí, 30 jogadores... Ele estava com a cabeça baixa, você viu? Vou me desculpar. Perdido? Eu estava se sentindo, ele estava se sentindo. Ele estava aqui com a cabeça baixa, você vai ver com a cabeça baixa. Vocês não tinham as suas bolhas. Ele estava se sentindo. Aí, depois, 30 jogadores, aí, dá pra você comprar. Ele estava se sentindo. Aí, 30 jogadores. Ele chegou por um teste legal. Vai para a casa do cacete. Tchau, tchau, tchau!